E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta em pessoal olha só essa casa pessoal para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony estamos no ano de 2024 e aqui na frente uma casa abandonada já há muito tempo eu vou entrar lá vou mostrar para vocês então se você não é inscrito já se inscreva aqui na TV Pardal comente compartilhe e deixe o like o like ajuda bastante aqui o canal e vamos chegar aqui na casa e olha só pessoal que casa fantástica essa é um casarão viu deixa eu chegar aqui e vou mostrar pessoal esse local aqui é o seguinte é esse local aqui é uma fazenda tá é uma fazenda aí muito conhecida aqui na região de Centenário do Sul né é conhecida aqui como fazenda quem sabe local aqui ainda preserva cinco casas uma delas é uma mansão essa daqui era a casa e do administrador e tem mais três casas que era casa dos dos fiscais né e olha só alguns livros aqui no chão e aqui pessoal realmente é um casarão viu casa é muito grande e depois eu vou contar para vocês uma história que me falaram aqui dessa casa tá uma história que me passaram dessa casa desse casarão é uma casa que tem porão pessoal ó olha só o buraco aqui ó e é grande demais viu essa daqui ó na época que essa fazenda funcionava aqui era a casa do administrador fora essa casa do administrador ainda tem a casa ali em cima a mansão que era do patrão né considerado aí um barão do café na época né e opa ó quem tá aqui é o baiano deixa eu tirar a iluminação aqui mano para você não tá não cegar você e aí baiano como é que tá eu também você tudo ótimo baiano baiano é você tava assumido algum tempo aqui do canal o baiano aí para quem não conhece né o pessoal mais novo aí não conhece o baiano é o nosso comentarista né baiano eu vou mostrar a casa e depois no final você faz o comentário o que que você acha do lugar sim tá bom beleza é isso aí pessoal esse é um baiano arrancador de toco ó é isso aí né baiano deixa eu mostrar para o pessoal aqui pessoal dá uma olhada que casarão ó ligando a iluminação novamente para a gente poder entrar olha só os quartos dessa casa pessoal olha isso a vegetação entrando na casa e pessoal é o seguinte tem uma história que aconteceu aqui algum tempo atrás aí eu acho que é mais ou menos aí segundo que me passaram a uns 12 anos atrás né depois que a fazenda já tava sem moradores né o que aconteceu o mst ele acabou é acampando aqui na fazenda né para eles poderem adquirir suas terras né de forma legal né depois foi na verdade depois foi dividido né as pessoas cada um pegou aí o seu lote né e hoje eles preservam ainda essa área aqui que era a área da sede né onde tinha as casas mas na época aqui pessoal do aqui o vaso sanitário é a época que os sem terras eles estavam acampados aqui é eles faziam sempre uma festa aí final de em final de de semana né de sábado para domingo e aí tinha um sanfoneiro um senhorzinho já é com aproximadamente aí segundo que me passaram os anos 80 anos de idade e esse senhor ele foi descer uma escada que tem ali ó e ele acabou caindo e bateu a cabeça e acabou falecendo né essa é uma história recente aqui desse local tá que me passaram mas pessoal essa fazenda fazenda ela tem muitas histórias sabe muitas mesmo é uma fazenda é cujo é muito antiga né e o pessoal conta muita história daqui então eu vou frisar mais em mostrar em detalhes para vocês porque local que tem muita história às vezes você conta uma a pessoa fala que é mentira de repente você conta outra também não é verdade então vamos frisar né vamos frisar aqui no local a gente vê que é uma casa muito antiga e uma casa muito grande ó aqui no fundo a gente vê que era a área de lavanderia olha olha só essa nossa já levei um susto aqui voou um passarinho ali pessoal olha só essa essa varandinha ó e a gente vê ó tem bastante escadarias né ó ó ó aqui umas ruínas da área de lavanderia deixa eu ver se eu consigo descer aqui pessoal para me mostrar para vocês é o os porões tem tem dois tem dois porão essa casa deixa eu chegar aqui e olha só que lugar e lugar pessoal que lugar fantástico né essa fazenda aqui é sempre quando eu venho aqui fazer vídeos é sempre uma surpresa diferente né porque a natureza ela acaba é modificando né eu já acho eu já vim aqui uma época era tudo limpinho hoje o mato cresceu em volta ó e aqui o porão pessoal ó e como falo para vocês que tem muitas histórias também tem histórias lá do passado da década de 60 que o os proprietários que tem muitos aqui na época né eles aprisionavam pessoas aqui dentro como se diz um local desses o que não falta é histórias né histórias que o povo conta e olha só para vocês ver ó ficou a casa ficou enfiada dentro da mata né a mata cresceu às vezes eu falo a floresta o povo fala que não pode falar floresta porque isso aqui não é floresta é uma maneira de falar a gente acha mais mais bonito falar floresta aqui a lavanderia e a lavanderia tá quase caindo ó o baiano já chegou aqui o baiano deixa eu pegar o seu comentário aproveitar que você tá aqui vamos chegar aqui perto do porão você sabia que tem um porão aqui ó vamos aqui perto do porão aí você vai você vai comentar para nós o que que você acha aqui do local é isso aí pessoal então vamos pegar aqui o comentário do baiano e aí baiano fala para nós aí você que é especialista em comentar e para este lado eu nunca vim falar logo a verdade que é verdade é verdade que é mentira mentira para este lado aqui eu nunca vim é a primeira vez mas mas eu tô quase pertinho do panema certo meu nome é baiano todo mundo me conhece e muito obrigado a casa não recompensa reformar vocês entenderam e eu tô com o marco e todo mundo conhece ele conheceu criançada e adulto muito obrigado e eu te abençoe falou baiano esse foi o comentário aí do nosso comentarista baiano arrancador de toco o ano de dois mil e vinte e quatro fazia tempo que ele não comentava e hoje ele tá aqui comigo valeu baiano o que que é isso aí baiano o alho você trouxe o alho ó o alho aqui ó na minha mão ó isso aí espanta a cobra espanta eu ando em qualquer lugar aqui nada ela faz nada para ninguém ah o baiano ó pessoal o baiano confia tanto no alho que ele nem usa caneleira tá vendo ó o baiano não usa caneleira né baiano sim porque com o alho no bolso não chega cobra nenhuma eu te garanto é isso aí então tá bom baiano obrigado nada pessoal esse foi o comentário do nosso comentarista baiano arrancador de toco é fazia tempo que ele não filmava com a gente hoje deu certo da gente sair para fazer uns vídeos aqui e é isso aí e deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui essa parte aqui da frente ó essa parte aqui era lavanderia da casa e deixa eu subir aqui eu acho que não vai dar para entrar porque caiu tudo aqui ó mas dá para mostrar aqui para vocês ó feito em tijolinhos tijolinhos caipira ó tijolinhos de barro né e o lugar tá aqui ó enfiado dentro do mato mas é isso aí pessoal então vou finalizar aqui mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta se chegou até aqui e não é inscrito eu peço a você que se inscreva deixa aí o seu comentário e compartilhe o vídeo um abraço e até o próximo vídeo tchau amigos esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta que o povo conta se tornou o mundo e as histórias que o povo conta O povo conta!